A realidade do momento nos impõe um alerta. Pacificação não significa omissão ou leniência. Pacificação não é inflamar a população com narrativas inverídicas. Tampouco com soluções aparentes que, na verdade, geram instabilidade institucional. Pacificação não significa se calar diante de atos antidemocráticos. Pacificação é buscar cooperação. Pacificação é lutar pela verdade. Pacificação é abandonar o discurso de nós contra eles e entender que o Brasil é imenso e diverso, mas o Brasil é um só. Pacificação é, enfim, estar do lado certo da história, o lado que defende o Brasil e o povo brasileiro. Para isso, a polarização tóxica precisa ser definitivamente erradicada do nosso país. Acontecimentos como os ocorridos aqui, neste Congresso Nacional e na Praça dos Três Poderes, em 8 de janeiro de 2023, não podem e não vão se repetir. Os brasileiros precisam voltar a divergir civilizadamente. Precisam reconhecer com absoluta sobriedade quando derrotados e precisam respeitar a autoridade das instituições públicas. O papel de incentivar essa postura deve ser assumido primordialmente pelas lideranças políticas brasileiras, por todas as lideranças políticas brasileiras. O discurso de ódio, o discurso da mentira, o discurso golpista, que aflige e afasta a democracia, deve ser desestimulado, desmentido, combatido por todos nós, sem exceções. Lideranças políticas que possuem compromisso com o futuro do Brasil não podem se omitir nesse momento. O enfrentamento da desinformação deve ser claro, assertivo, direto. Só assim vamos vencer a cultura do ódio que nos divide e que nos enfraquece. O recado que o Senado Federal dá ao Brasil agora é que manteremos a defesa intransigente da democracia. O resultado que se tem dos atos antidemocráticos e dos crimes que aqui ocorreram no dia 8 de janeiro do presente ano é o surgimento de uma responsabilidade que se impõe a cada senador e a cada senadora da República, qual seja, que tenhamos a atenção, a dedicação e as ações redobradas de preservação da nossa democracia. Da parte do presidente e da presidência do Senado Federal, a resposta contra a tentativa de tomar de assalto a democracia foi incisiva e rápida. Agora, trabalhando em conjunto com a competente polícia legislativa do Senado Federal, a quem rendo minhas sinceras homenagens e a advocacia da Casa, passamos a identificar os criminosos e apresentamos representação contra eles junto ao Ministério Público Federal para buscarmos, além da resposta penal, o ressacimento pelo patrimônio público violado. Reitero que os acontecimentos do dia 8 de janeiro estão sendo superados, mas jamais serão esquecidos. Continuaremos no bienio que se inicia, tendo como paradigma a relação de harmonia e de independência entre os poderes da República. O Congresso Nacional seguirá produzindo normas em defesa de minorias, em defesa das mulheres, contra o racismo. O poder legislativo brasileiro prosseguirá buscando soluções para algo que nos aflige sobremaneira, a desigualdade social, a fome, a miséria. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho